A FIFA quer jogos da Copa do Mundo com mais tempo. Se liga! É isso mesmo, tá? A FIFA planeja aumentar o tempo dos jogos da Copa do Mundo de 90 para 100 minutos, começando já pelo Mundial no Catar. A intenção da FIFA é evitar o desperdício de tempo com as excessivas paralisações durante os jogos e entregar para as transmissões mais tempo de bola rolando. Será que daria certo? O que você acha da ideia? E é dia de estreia do Red Bull Bragantino na Libertadores. O Massa Bruta fará a primeira partida da sua história na competição contra o Nacional do Uruguai jogando em casa. Mas a equipe terá o desfoque do seu principal jogador, Arturo, com uma lesão na coxa, segue fora. Quem também joga pela Libertadores é o América Mineiro. Depois de fazer história na pré-Libertadores, o Coelho estreia na fase de grupos em casa contra o Independiente Del Valle do Equador. A má notícia é que o time de Minas não terá o artilheiro Wellington Paulista que está lesionado. E aí, será que os times brasileiros estreiam com o pé direito na Libertadores?